MÚSICA Pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos para mais uma aula aqui? E o tema da aula de hoje é a comunicação entre um CLP Rockwell e o Microsoft Excel. É isso mesmo! Quem já acompanha meu trabalho aí sabe que um tempo atrás eu fiz um vídeo aí já sobre como você conectar as CLPs do fabricante Simmer com a panela do Microsoft Excel. E na época eu utilizei aí a comunicação a PC, né? Eu utilizei o KeepServe, um software de terceiros aí, e eu fiz essa integração entre os CLPs aí. Eu cheguei até a usar a integração com outros CLPs também, fazendo essa integração com o KeepServe, mas esse vídeo em particular eu fiz lá com o E7200 em uma panela do Excel. Agora, eu quero trazer para vocês aqui, quando eu estou com o hardware agora da Rockwell, eu quero trazer essa comunicação também sendo feita com o CLP da Rockwell. E vocês vão ver que com o CLP da Rockwell é bem mais simples de se fazer. Então vamos lá! Introduçãozinha. Você já pensou em monitorar os seus dados da sua fabricação, da sua planta, né? Ou até mesmo do seu processo em tempo real por uma panela do Excel? Já teve esse insight aí, já pensou em fazer isso alguma vez? Isso aí pode ser muito útil, né? Quando você precisa ter tomada de decisões aí na sua indústria. Então imagina só, a gerência da tua empresa lá, o setor de PCM, de planejamento e controle de manutenção, tem lá um computador no setor, onde tem uma panela aberta em Excel, e essa panela está recebendo dados diretamente aí do campo, diretamente aí das máquinas, né? Isso aí pode ser muito útil aí na sua aplicação, beleza? Então nessa aula aqui, eu quero te mostrar como você pode realizar essa integração, utilizando o nosso Microsoft Excel e o nosso CLP da Rockwell. E para fazer isso, a gente vai usar o que a gente chama de Dynamic Data Exchange, que é popularmente conhecido como DDE, beleza? Que nada mais é do que um método de comunicação aí entre processos do Microsoft Windows, beleza? Então ele é da Windows, para que um programa ele possa se comunicar e controlar outro programa. Então isso é uma particularidade do Windows, né? Como a Rockwell aí tem uma forte parceria aí com a Windows, tudo fica muito fácil, muito simples de se implementar nos controladores da Rockwell, beleza? Então através do DDE aqui, a gente vai estar fazendo, né? Executando essa prática aqui dessa aula. Então vamos lá. Só para dar um resuminho aqui, tá? Só uma breve explicação. O que é o DDE? Como eu falei, o DDE é um mecanismo do Microsoft Windows, beleza? E ele faz o quê? Ele permite que os aplicativos se comuniquem entre si e ele automatiza aquele processo de copiar e colar, que a gente faz manualmente. Uma comunicação DDE, ela é conhecida como Conversation, tá? É uma conversa. E o aplicativo que inicia a conversa é o Client, é o Cliente, tá? Assim como uma arquitetura cliente servidor, né? Nós temos aqui um cliente e o outro aplicativo que vai receber lá, que vai ouvir, né? Ele é conhecido como Servidor, beleza? Então a gente vai ter uma comunicação em cliente e servidor entre o cliente do DDE e o servidor do DDE, beleza? Que no nosso caso aqui, o cliente vai ser a nossa planilha do Microsoft Excel e o nosso servidor vai ser o nosso CLP, beleza? E numa conversa, tá? DDE, nós temos alguns itens, beleza? Então pra gente começar, né? Pra gente iniciar essa conversa do DDE, o nosso cliente vai especificar três itens, que é o aplicativo, o tópico e o item propriamente dito, beleza? O que é cada um deles? O aplicativo. O nome do aplicativo com o qual se deseja falar, beleza? Normalmente aqui, no caso da Rocker, vai ser o RSLinks, tá? Que a gente vai utilizar ele como gateway aí pra fazer essa integração, tá bom? O tópico. O tópico é o assunto da conversa criada, tá? Que a gente criou por nós, né? O usuário. A gente vai dar um nome. Por exemplo, no meu caso aqui, eu vou dar esse nome aqui, Dados Excel. Mas aí você pode dar o nome que você quiser pro seu tópico. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, tá bom? E o item, tá? O que é o item? Qualquer número de item diferente pode ser referido pra identificar dados a serem passados entre os aplicativos. O Excel, ele reconhece referências de células como itens, beleza? O Microsoft Word, ele reconhece marcadores como item. E o RSLink, que é o nosso software que a gente vai usar aqui, ele reconhece nome de tags de programa como itens. Então, a gente vai pegar as nossas tags do programa e a gente vai colocar como nosso item na nossa comunicação DDE. Então, a gente vai ter lá o nome do aplicativo, que vai ser RSLinks, que é o aplicativo que a gente vai usar aqui como Gateway. O tópico, a gente vai ter o nome que a gente vai dar, que no meu caso aqui vai ser Dados Excel. E o item, eu vou botar as tags do programa que eu vou querer ler na planilha do Excel, beleza? Pra trabalhar aqui, eu vou continuar usando aquele meu CLPzinho, o Micrologix 1100, beleza? E vamos lá pro nosso programa pra gente poder trabalhar. Vamos lá, esse aqui é o meu programa, é uma coisa bem básica, tá? Uma coisa bem simples, que é pra ser didático. O que é que eu tenho aqui no meu RSLogix 500 já, que eu já criei? Eu já tenho meu CLP aqui, tá? O meu Micrologix 1100 aqui, beleza? E aqui eu tenho duas linhas de programa, que representam como se fosse uma enxedora. Eu botei aqui enxedora linha 1, e aqui eu tenho um botão físico, o i2.0 barra 4, que é a minha entrada 4, que tá ligada no meu CLP aqui, uma chavinha, uma chavinha que tem duas posições, beleza? Vai simular como se fosse o comando de ligar e de ligar a máquina. Eu tenho aqui uma memória de sistema, que eu tô usando pra simular como se fosse um sensor, como se fosse um sensor lá de pulso, que fica lá contando a quantidade de garrafas que tá sendo envasada, beleza? E aqui tem um contador, né? Um CouterUp, que é o C5 2.0, onde eu tenho um preset de 200, e eu tenho o valor acumulado aqui que ele vai tá contando, beleza? Então o que que vai acontecer? Quando ele chegar nesse preset, eu tenho a linha de baixo aqui, que tem um DONE dele, né? Que vai resetar ele e vai começar novamente a contagem. Então, o que que eu quero fazer aqui com esse projeto? Eu quero pegar esse valor acumulado a princípio e ler no Excel, tá? E é isso que a gente vai fazer. Então, deixa eu só mudar o preset dele aqui, só pra gente ver como é que vai funcionar. Deixa eu descarregar aqui. Beleza, tá online. Então aqui, eu vou ligar a minha chavinha, ele vai contar. E aí ele dá o preset, ele zera novamente, beleza? É assim que vai funcionar. Então, como é que eu faço pra ler esse valor aqui acumulado? É no meu Excel. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai abrir o nosso RS Links, tá? E já a primeira observação que eu quero deixar pra vocês aqui. O RS Links não pode ser a versão Lite. A versão Lite, eu não consigo trabalhar com DDE ou APC, tá ok? Então, você tem que ter pelo menos aqui a versão Gateway ou superior, tá? Pra que você possa fazer esse trabalho aqui com o DDE ou com o APC, tá bom? No meu caso aqui, eu tenho a versão Gateway instalada. Então, vai funcionar normalmente. Aqui, ó. Eu tenho aqui o meu Micrologics aqui já, tá vendo? Final 19... O IP dele é 192.8.0.10, tá ok? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui agora nessa opção DDE ou APC. Eu vou clicar nela, eu vou clicar em Topic Configuration. Aqui, ele já tem aqui o nome do meu projeto, beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu não vou usar o nome do meu projeto, eu vou mostrar pra vocês como criar um novo. Eu vou deletar ele aqui. Eu vou selecionar o meu CLP aqui e vou criar new. Eu vou chamar, ó. Lembra como é que eu falei que seria o nome dele? O meu Tópico seria DADOS EXCEL com D maiúsculo e E maiúsculo, tá? Os primeiros letras. Então, vamos fazer exatamente como eu botei lá no nosso exemplo do slide. Ó, DADOS EXCEL. Esse aqui vai ser o Tópico que eu tô criando, tá? Então, beleza, ó. Eu vou apertar. Ele tá selecionando aqui o meu CLP. Ele vai perguntar se eu quero fazer um update do meu Tópico. Ele vai linkar esse Tópico que eu criei com o meu CLP. Eu vou dar um YES. Então, dessa forma, eu linkei esse Tópico aqui com esse CLP. Eu vou dar um DONI. E agora, o que que eu preciso fazer? Agora, eu preciso vir aqui nessa pranchetinha aqui de cópia. Eu vou clicar, ó, ele vai deixar eu copiar o link do DDE. Eu vou clicar aqui no SINAL DE MAIS. Ele vai abrir aqui DADOS EXCEL, Tópico. E eu vou vir aqui no ONLINE. Aí, o que que eu quero? Eu quero o acumulador do meu contador, certo? Eu vou vir aqui, ó, C5. Aí, é o C5.0. Eu vou selecionar ele. E eu vou vir aqui, ó, selecionar o C5.0.ACC. Tá bom? Então, essa aqui é a síntaxe que eu tenho que colar no meu Excel. Eu vou copiar aqui. Beleza? E com isso aqui, eu já posso fazer a leitura no Excel. Vamos lá. Vamos para o Excel para a gente poder ver como é que vai ficar isso aqui. Deixa eu abrir aqui o meu Microsoft Excel. Microsoft Office. Eu estou usando aqui o Excel 2010, tá? Mas você usa aí o que você tiver. Vamos lá. Então, ó, eu vou vir aqui numa célula do Microsoft Excel. Vamos pegar aqui a célula 3 aqui da coluna B. E eu vou clicar aqui nela e vou mandar colar especial. Quando eu mandar colar especial, eu vou mandar colar vínculo. Tá bom? Vou deixar tudo selecionado como está aqui e mandar colar vínculo. E vou dar um OK. E agora, reparem que já tem um valor aqui. Esse valor 6 é o quê? É o valor que está lá no meu acumulador já, ó. Está lá no meu acumulador. Se eu botar agora aqui em tempo real, ó. Deixa eu botar os dois aqui para vocês verem. Se eu botar aqui em tempo real, eu vou ativar a minha chave aqui, ó. Vocês vão ver que a minha contagem já está executando em tempo real. Então, eu já tenho o link aqui do meu CLP com a minha planilha do Excel. Muito simples, né? Então, beleza. Vou parar aqui. Então, vamos lá. Então, vamos dar uma melhorada nisso aqui. Vamos aumentar um pouco isso aqui. Vamos dar uma cor de fundo aqui. Beleza? Vamos centralizar aí. Isso aqui eu vou chamar de produção atual. Beleza? Então, esse campo aqui, produção atual. Então, esse aqui é o valor de produção atual, o valor que eu estou tendo real no momento. Beleza. Aqui, eu já consigo ler, tá? Mas vamos supor o seguinte. Ah, Rodrigo, legal. Eu consigo ler aqui a minha produção. Mais uma vez. Eu vou deixar aqui, ó. Aqui eu já consigo ler os meus dados de produção. Beleza. Eu estou vendo lá quanto que está sendo produzido no momento. Mas vamos supor agora. Vamos supor que, além de ler o dado de produção, eu queira definir o preset da produção. Ah, isso aqui está controlando quantas garrafas estão sendo produzidas. Mas vamos supor que o meu lote mudou. Agora eu vou produzir x produtos e eu quero que isso atualize em tempo real. Como é que eu faço para escrever no preset? Então, vamos lá. Isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Vou parar aqui de novo. Se eu quiser escrever agora no Excel, eu vou ter que usar o VBA. E aí, para usar o VBA, eu já vou ter que habilitar a função de desenvolvedor aqui do Excel. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, deixa eu aumentar aqui de novo. O que você vai fazer na sua planilha do Excel? A minha já está aqui. Mas eu vou mostrar para você como é que você habilita ela, caso a sua não esteja habilitada. Porque normalmente não vem habilitado esse modo desenvolvedor. Você vem aqui em arquivos. Você vem aqui em opções. Aí você vem aqui, personalizar faixa de opções. Aqui, nessa guia aqui do lado, vai ter a aba desenvolvedor que está aqui. Está vendo? A sua vai vir assim. É só você vir e marcar ela. Está bom? E você dá um ok. E aí, a sua aba desenvolvedor vai aparecer aqui. Então, como é que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai vir aqui no desenvolvedor. E a gente vai vir aqui em Visual Basic. No Visual Basic, você vai clicar na planilha que você está trabalhando. A planilha 1. E ele vai abrir essa tela. Agora, para que a gente possa escrever lá um dado. Que no meu caso, lá é um dado inteiro do meu acumulador. Você tem que escrever uma síntaxe aqui, que eu já tenho ela aqui copiada. Depois, você pode pausar o vídeo aí e copiar essa síntaxe aí, tá? Essa síntaxe aqui é para fazer o comando de escrita de uma palavra. Eu vou copiá-la aqui e vou explicar para vocês. Eu vou copiar. Vou colar ela aqui. Aí, o que ela tem aqui? Ela começa aqui do sub, que é write word. É a escrita de uma word. Aí, aqui, é iniciar o nome do aplicativo. Lembra que eu falei o nome do aplicativo, depois o nome do tópico, depois o item. Então, aqui, o nome do aplicativo é rs-links. Está certo. Agora, aqui, name of dde-topic on rs-links. Está entre conchetes aqui. Eu vou apagar isso aqui, até os conchetes. Aqui, eu tenho que botar o nome do meu tópico do rs-links. Qual é o nome do meu tópico do rs-links? Vamos voltar lá para vocês lembrarem. Dados Excel. Está bom? Vamos botar lá. Lembrando da letra maiúscula que eu botei aqui. No D e no E. Dados Excel. Legal, né? Então, beleza. Eu já tenho aqui o meu aplicativo e o meu tópico. E agora, aqui embaixo, eu preciso botar o nome da tag do CLP e qual é a planilha que eu vou usar e a coluna que eu vou usar. Então, o que eu vou fazer aqui? O nome da minha tag. Vamos lá no programa. Qual é o nome da minha tag? Eu quero pegar o preset. Vamos abrir aqui o arquivo do computador e vir aqui no preset. Qual é a minha tag aqui? É C5.0.pre. Vou copiar aqui para não ter erro. Vou vir aqui, apagar os conchetes. E vou colar aqui C5.0.pre. Beleza? Então, essa aqui é a minha tag. E agora, a minha planilha. Está aqui. Sheet1!c7. Eu não quero usar Sheet1 porque Sheet1 está em inglês. O meu Excel aqui está em português. Então, ele está como Plan1. Então, eu vou mudar isso lá. Se a tua estiver em inglês, vai estar Sheet. Você vai manter Sheet. Mas, no meu caso aqui, o P é maiúscula. Plan. Que é planilha 1. E qual a coluna que eu quero escrever, que eu vou usar para escrever, no caso? Eu vou pegar aqui, abaixo de produção, e botar aqui na coluna B6. Tá bom? Então, eu vou mudar aqui. Aqui está C7. Eu vou botar B6. Tá bom? É só isso. Feito isso, eu posso salvar. Aí, eu vou escolher uma pasta que eu vou salvar. Eu vou vir aqui em Programas. Excel. Eu vou salvar aqui. Eu vou chamar isso aqui de VBA. Só que eu vou botar aqui pasta e trabalho habilitada para macro. Para ele poder salvar a macro. Eu vou salvar. Ok. Agora, eu posso vir aqui. E o que eu escrever aqui na minha coluna B6. Eu vou até destacá-la aqui. Vou até destacá-la aqui de uma cor diferente. O que eu escrever aqui vai ser o que vai para dentro lá do meu programa. Mas, eu preciso de alguma coisa para executar essa macro. Não adianta só eu botar o valor aqui que ele não vai executar lá. Tem que ter alguma coisa para chamar essa macro. Tá? Eu vou até botar aqui um valor. Vou botar um valor para eu poder editar ela. Vou botar 100. Deixa eu centralizar aqui. Deixa eu copiar aqui para poder... Beleza. Só vou mudar o fundo para vermelho. Eu vou chamar isso aqui de Preset. Tá bom? Então, deixa eu pegar aqui e copiar para poder atualizar. Beleza. Então, esse aqui é a produção atual e o Preset. Eu vou criar agora um botão. Esse botão, eu vou vir aqui no modo desenvolvedor e eu vou vir aqui e inserir. E aqui, controle de formulário. Eu tenho aqui um botão. Tá vendo? Eu vou inserir esse botão aqui ao lado aqui do... Do meu campo de Preset. E eu vou selecionar aqui a macro que eu criei lá. Que eu escrevi lá, né? Que é o Write Word, a planilha 1. Vou dar um OK. Então, o que vai acontecer? Esse botão, quando eu apertar ele, ele vai executar aquela macro. Tá? Que ele vai escrever esse valor aqui lá no meu CLP. Vamos ver isso aqui funcionando? É... Vou botar aqui o nome dele. Executar. Preset. Então, esse cara aqui, quando eu clicar ele, deixa eu... Deixa eu tentar botar os dois juntos aqui pra gente poder ver. Deixa eu botar o meu programa, o meu Logix. Tá aqui, ó. Vocês estão vendo o meu Preset 25, né? Agora, vamos pegar a nossa planilha aqui. E vamos... Executar ela aqui pra gente poder ver o Preset. Eu vou executar aqui no meu botão. Vou apertar ele, ó. Apertei. Vocês viram, ó. O Preset mudou pra 100. Vou mudar o Preset aqui. Vou botar... 500. Ó, se eu só botar o número aqui, não acontece nada. Eu preciso executar a macro. Então, eu clico no botão aqui, ó. 500. Então, vocês estão vendo, ó. Eu tô lendo, ó. Eu vou ativar aqui, ó. Eu tô lendo o contador em tempo real. Tá? Produção em tempo real. E eu estou setando o meu Preset. Isso aqui, você pode fazer uma espécie como se fosse até uma IHMzinha. Vamos supor que você tenha uma IHM na máquina, que também que a máquina quebrou. A IHM da máquina quebrou. E você precisa acertar isso aqui. Você pode fazer, ó. Quer ver? Vamos... Vamos dar uma incrementada aqui. Vamos pegar aqui um plano de fundo. Essa aqui. Ó, vou botar um plano de fundo aqui. Eu vou tirar essas linhas aqui, pra parar de ficar essas linhas. Tirar o título. E eu vou agora também inserir aqui uma imagem. Vamos inserir essa imagem de enchedor aqui. Então, aqui, ó. Vamos dar uma editada nela aqui. Um pouquinho mais pra baixo. Formatar a imagem. Formato 3D. Esse aqui. Só pra dar uma incrementada aqui. Como é que tá ficando. Vamos dar o contorno aqui, esse azul escuro. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Beleza. Ok. E aqui, vamos dar um título pra ela aqui. Um caixa de texto aqui. Chamar aqui de... Enchedora 01. Então, ó. Legal. Vamos dar aqui um... Montar aqui. Centralizar. Então, aqui. Aqui você já teria uma espécie de mini-supervisório aqui pra você, né? Então, você estaria podendo estar setando o seu preset ali na sua marca. Você tá escrevendo, né? Utilizando macros aqui. E você tá... Também podendo... Ler as suas informações aí. Isso aqui é bem bacana. Já te ajuda pra caramba aí. Caso você precise... De repente, usar aí pra poder coletar algum dado importante pra você. Tá bom, galera? Então, assim, fica aqui essa minha dica, tá? Fica aqui essa minha dica pra você. Caso você tenha interesse aí em trabalhar com Excel aí, junto com um CLP da Rockwell. E é muito simples, como você viu. Você só precisa, só... Pegar lá o seu... RS Links. Configurar lá conforme eu mostrei pra vocês. E aí você pode trabalhar tranquilamente aí, pegando os seus dados aí... Da sua produção. Tá bom? Então, fica aqui, ó. Tempo real pra vocês poderem ver, ó. 244, preset 500. Vou mudar o preset aqui pra 1000 mais uma vez, ó. Então, você tem lá o seu mini-supervisório aí, tá bom? Utilizando o Microsoft Excel. E aí você pode fazer muito mais, tá? Isso aqui é apenas uma pequena demonstração. Eu espero que vocês tenham gostado, vocês tenham curtido o vídeo aí. Se gostou aí, ajuda o canal divulgando, curtindo meus vídeos aí, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê aí na próxima aula. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri